Música Pessoal, eu fui no oftalmologista, como vocês viram, nem gravei muito, eu saí, fui, tava arrumando, parei e fui Já busquei a Mel na escola, a gente tá aqui, ó, mostra pessoal, deixa eu mostrar, dá o seu prato aqui É que você tá sem blusa, não tem como mostrar você, dá o seu prato A gente tá comendo um sanduíche de ovo, ela bagunçou todo o sanduíche Sentada na mesinha aqui fora com ela, pra comer sanduíche com ovo e voltar pra luta Uma hortinha com farofa Preguei toda a geladeira, a Mel me ajudou, tá? Deixei aqui, ó, tudo branquinho, tá vendo? Lavei tudo aqui dentro Tem que colocar as coisas de volta Só ali que eu já coloquei já, que é a cesta Porque as coisas, tem algumas coisas aqui pra lavar e outras tá lá no fundo, que eu vou falar pro Leandro lavar Depois eu venho colocando aqui Lavei toda a geladeira Ela tá sem lâmpada, por isso que ela tá sem escura E agora eu tô aqui, enchendo a bacia, pra jogar água nesse chão aqui Esfregar, e tô gravando pra vocês, gente, que eu tenho que fazer rápido E depois eu vou mostrando pra vocês conforme eu vou fazer, igual eu fiz a geladeira, limpei a geladeira, vou mostrando Porque eu já tenho que buscar algum Nossa Minha barriga tá ardendo Olha aí Loucura Mas é isso, vou continuar lavando aqui Pessoal Tô esfregando aqui azulejo por azulejo Tá pra vocês Arrastei tudo aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Tá até mais branquinho Tô esfregando aqui todos os azulejos Esfregando aqui em cima também Vou esfregar os azulejos de lá Tá vendo? Só não vou mexer na louça porque eu vou deixar pro Leandro me ajudar Nossa, mas eu tô morrendo já Aí eu vou deixar eu filmar um pouquinho pra vocês verem Aproveitar que eu já tô aqui na Limpando na área da Cozinha e Lavanderia Eu já tô colocando roupa pra lavar Ah, tá aqui, tá vendo? As coisas pra limpar lá do Da geladeira Vou deixar pro Leandro limpar E eu tô secando agora Tá vendo? Tá bem limpinho os azulejos Eu vou limpar aqui em cima E vou limpar a pedra ali também Mas eu vou aos poucos Misericórdia Agora são cinco e meia da tarde Tô desde as dez pra sete em pé Acabei de buscar o Gustavo na escola O Leandro tá finalizando a louça lá Pra cozinha ficar limpa E amanhã começar a pegar a sala Lavar o chão da sala Pedir pro Gustavo passar creme na minha barriga Minha barriga tá queimando Tá muito dura Tá ali o creme, Gu Gustavo tá aqui, ó Gente, a Mel morre de ciúmes Ela tá aqui gritando Que o Gu vai passar creme em mim Os dois passam Não Só você Só um pouquinho Muito, muito Muito Ele passa um pouquinho E você passa muito, pode ser? Não Nossa Nem mostrei pra vocês, né A gente lavou todos esses negocinhos Lavou tudo aqui também Tá vazio Porque tem, né Quando a gente lava Fica tudo vazio E agora Tem que comprar só a lâmpada ali Que queimou, gente Mas ela ficou limpinha A geladeira Tá bagunçada ali embaixo Mas depois eu tenho o tempo Pra arrumar Porque ali é muito baixo Que é o tempo abaixada, sabe? Pessoal, você já sabe A realidade aqui Então não preciso nem falar Novamente, né Ontem eu fiz faxina Na cozinha Como vocês viram Hoje era pra ser na sala Falei lá no Instagram Com vocês Como eu ralei muito ontem Eu fiquei muito mal Hoje Acabei pegando no sono novamente Depois que eu fui pra escola Acordei agora Dez horas O sofá chegou Então eu tô tirando a mesa Que a mesa vai ficar com a minha sogra Que ela quis E vou varrer esse chão Vou tirar o painel daqui Já vou pôr pra cá Que é onde ele vai ficar Ali naquela coisa O sofá vai ficar aqui E eu vou limpar essa área aqui Pra receber o sofá Então eu tô atualizando vocês Não vou conseguir gravar Porque o moço já tá aqui trazendo Mas A mesa já tá indo pra minha sogra O guarda-roupa eu dei pra Regina O sofá preto eu dei pra Regina também É aqui Dá pra pôr aqui? Por favor O sofá vai ficar com a minha sogra 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 a dificuldade que tem para passar as coisas nessa porta vocês não têm ideia tem que tirar até o negócio dali essa porta é muito pequena muito até para comprar uma máquina não passa aqui vou ter que cortar a parede tá vendo até nessa coisinha aqui para aumentar porque é terrível quase por um tris né Regina por um tris um centímetro o sofá não passa aliás não ia passar ia rasgar e o cara passou espremido aqui tirou paradinha aqui ó para poder entrar não é um só é que é grande é senão não vai né é retrato você foi no limite aí ó não vou montar hoje vou tirar isso aqui daqui primeiro que o sofá vai ficar aqui então vou tirar daqui vou passar um pouquinho de água esfregar esse chão que aqui onde vai ficar o sofá já fica limpo essa parte para depois começar a montar o sofá aí eu já tiro o painel daqui coloca o painel ali para ficar ali enfim é isso ó pessoal tirei a cabeceira dali coloquei aqui fora por enquanto e tirei a tv coloquei aqui só não vou tirar o painel sozinha que eu to medo de quebrar e é muito pesado para mim né então super tô esperando o descer da mãe dele para ele me ajudar aí eu vou limpar tá vendo esses negocinho aí de massa corrida vou limpar passar um baninho bem molhado acho que não vou jogar agora não tô com medo de molhar o sofá e já vou deixar ele lá na posição e aqui eu já deixo o negócio do sofá entendeu para eu começar tentar começar a organizar e aí Ai, gente, eu mesmo arrastei pra lá. Não tem paciente ficar esperando o Leandro, não. Então, ó, tá vazio aqui. Raspei o chão. Vou passar um pano agora e começar a abrir isso daí pra ver. Porque eu passando um pano aqui nessa área limpa, ali é só bagunça mesmo. E, gente, vocês estão achando que ali a maioria é roupa, mas não é roupa. A maioria é coisas de cama. É coisas de cama. E tipo assim, ah, Sabrina, eles apegam esse monte de coisa e tal. Minha roupa é de cama. Vou fazer o quê? Porque a roupa de cama tava dentro da... Dentro do meu baú. Lá no quarto, na minha cama é baú. E agora minha cama baú tá cheio de fralda. Cheio, cheio, cheio. Então, quando o guarda-roupa montar, eu vou colocar as fraldas tudo em cima do guarda-roupa. Vai liberar espaço novamente na cama baú pra eu poder guardar as roupas de cama. Ó, redredom. Tem bolsa, tem? Tem mais lençol. Enfim, tá vendo? O que mais tem? Então, não tem como desapegar. Porque isso daí ficava lá dentro da cama baú. Que agora tá cheio de fralda pra poder... Pra eu poder ter espaço lá pra pintar. Enfim, vocês entenderam, né, gente? Vou passar pano aqui, nem vou gravar, porque tem que passar rapidinho. Já tem que pegar mel, que já vai dar meio dia. Então, tem que tentar adiantar o máximo possível. Falei que eu não ia gravar, mas acabei gravando, né? Ligo o ventilador agora pra secar. Tá vendo? Vou lavar o pano, vou passar mais um pano bem seco, porque esse aí eu passei bem úmido. Enquanto o ventilador vai ajudando a secar o pano, também ajuda. Aí, pra começar a montar, né? Tem pra não molhar, porque aí não é couro mais agora, né? Pessoal, o sofá já foi montado. Eu nem mostrei pra vocês, eu vou acender a luz e vou mostrar melhor, tá? É que eu vou arrumar primeiro. Ah, meu, acendeu. Essas coisas aqui, tá aqui, porque eu vou colocar em cima do guarda-roupa. O painel já tá ali, o sofá vai ser doado. O guarda-roupa já foi montado, gente. Só que assim, eu tô na dúvida. Eu deixo o guarda-roupa aqui. Eu deixo o guarda-roupa aqui. Ou eu deixo ele ali? Não, é do pai do Kleber. Já vou levar lá pra ele. O que eu pensei? Pra não inativar aquela porta, né? Que muita gente falou. Enfim. Eu pensei em deixar o guarda-roupa aqui, onde eu pedi pra ele montar. E essa cômoda aqui, colocar nessa parede aqui. E ali ficaria a banheira. Banheira, barra cômoda, toma banho e já troca. Aqui vai ficar a cama. Ali ele já baixou o negócio da cortina, que vocês falaram pra baixar, né? Pra cobrir, vamos ver se vai cobrir tudo. E assim, não sei quando vocês vão ver esse vídeo como vai tá. Mas eu vou arrumar tudo isso aqui hoje e amanhã. E assim, não sei quando vocês vão ver esse vídeo como vai tá. E assim, não sei quando vocês vão ver esse vídeo como vai tá.